Opa! Não é segredo pra ninguém que sensibilidades gringas são tudo suspeita. Bom, há uns dias atrás, eu testei uma sense gringa, e cara, vocês gostaram muito. Tendo isso em mente, eu resolvi ir além. Por que não testar um pack completo de sense da gringa, cara? E sim, família, eu vou literalmente fazer isso. Eu espero que eu consiga encontrar um pack gratuito. Não estou a fim de gastar dinheiro com um pack de outro país, é louco? Mas então, família, peço que você assista até o final. E antes de mais nada, cara, eu preciso... Se eu não estiver te pedindo muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito pegar 200 mil inscritos, então se inscreve aí, que é de graça, mano. E é isso. Agora vamos pro vídeo. É nóis. Ô, ninja! Então, pra gente conseguir achar esse pack, vai ser o seguinte. Eu vou entrar aqui pelo PC, vou entrar aqui no Google Tradutor, e vou colocar esse nome aqui, bem genérico mesmo. Sei lá, pack, fire, premium, não sei, mano. Aqui eu vou copiar, tá ligado? Tá em espanhol aqui, ó. Vou copiar. Após isso, eu vou entrar aqui na aba do YouTube, e a gente vai estar colando aqui. E vamos ver o que vai aparecer pra gente, né, cara? Você pode encontrar um pack aí, bem fácil. É nóis. Então, família, consegui encontrar um packzinho aqui, gratuito. Mano, mechizada. Não é brasileiro o cara, tá? Obviamente que eu vou dar os créditos pro criador do pack, ó. Que é esse Psyco FF. A lenda, não me processa, por favor. Bom, vou clicar aqui, ó, no link direto. Já tô baixando o pack aqui no meu PC. Cara, já baixei. E já abri aqui, ó. Tá todas as configurações do pack dele, entendeu? E é gratuito, mano, ó. Humilde. Rapaziada, eu dei uma fuçada aqui, mano. Olhei todas as configurações que tem. Porém, eu consegui achar uma daqui que me chamou mais atenção. Que é essa sensibilidade cheat aqui, tá ligado? Eu sei que não é cheat verdade, tá, rapaziada? É só o modo de falar. Aqui tem três tipos de sense. Pra 4v4, pra mapa de BR que eu vou utilizar. E pra mapa de X1. Eu vou utilizar essa aqui, ó. Que é de ranqueada. Eu acho que vai dar certo com todos os modos que eu vou jogar, entendeu? Detalhe. Infelizmente, esse pack eu não acabei encontrando na DPI. Então, eu vou utilizar uma DPI padrão. Que é a 780. Que eu costumo jogar sim. Pra gente não demorar muito, já vou tá lançando aqui a sense que eu escolhi. Que é da BR, ranqueada. Já acabei colocando aqui, rapaziada. Pra agilizar o vídeo pra vocês, entendeu? Bom, muita gente vai perguntar o tamanho do meu botão que eu vou utilizar. Então, o tamanho do botão é 55%. Antes de a gente testar esse pack, né, cara. Ó, já tacaram uns bagulho em laranja aqui. Ah, não. Ela é verde, né? Só dá o tônico, cara. Ó o cara aqui, ó. Eu vou deitar esse. Ó a menininha aqui. Nossa, eu pinei muito. É, consegui deitar ela agora. Ó o último. Ai. Não, calma aí, rapaziada. Nossa, pinei muito agora. Ai, calma aí. Ah, não, mano. Ah, mentira isso aí, rapaziada. O cara não caiu, véi. Que mentira. Tô aqui em um 2v1. E eu acho que tem um elemento. Ó, um elemento. Ó o elemento aqui, ó. Vem cá, já vou deitar ele. Esse carinha aqui eu vou finalizar, né, mano. Porque é 2 contra 1. Não vou deixar salvar nada. Rapaz, até agora essa sense tá uma delicinha, hein. Não queria falar nada, mano. Mas então, tem outro cara aqui de branco. Nossa, o cara tá dentro do gás, cara. Calma aí, família. Vou esperar ele pular. Nossa, esse daqui passou muito perto, véi. Que mentira que não pegou essa bala. Mais uma tentativa. Ah, agora sim, mano. Assim eu gosto. Calma aí, deixa eu finalizar. Os caras querem salvar, mano. Calma aí, porra. Bom, mas então. Estamos aqui em outro round. Deseste, mano. Já tá cantando aqui, ó. Nossa senhora. Mas já ele não tão dos melhores, tá, rapaziada? Eu coloquei uma película no meu celular atualmente. Então... Ai, mas consegui matar o cara ainda. Mas tá complicado pra acostumar de película, entendeu? Não sei porquê, mano. Ó, família. Estou aqui em outro round. Já deu um tirão de ump aqui. Deu um capa, né. Deu um peito aqui. Dezenove, cara. Cadê o outro aqui, ó? Ah, consegui deitar ele aqui, rapaziada. O outro já me rushou de M10, mano. Nossa, essa bala pega. Essa é muito bonita, rapaziada. Essa é bem grudada. Calma aí, rapaziada. Eu tento meter o rushadão. Cadê ele? Olha ele aqui, mano. Meu Deus. Quase como... Ah, tá. Consegui deitar. Quase que eu vou de americanos, família. Cé lu? Até agora eu tô gostando muito dessa ciência desse pack da gringa aí, rapaziada. E o Manoel Gomes também aprovou, né, Manoel Gomes? Esse pack é bom demais. Caramba, mano. A minha imitação do Manoel é muito ruim. Calma aí, família. Olha o cara me engolindo aqui. Ficou estranho. Calma aí. Vou deitar isso aqui. Só que tem esse outro aqui na minha frente. O que eu vou fazer com esse cara, mano? Esse cara vai me matar, tô minhado. Ai. Nossa. Calma aí, carinha. Calma aí. Vem cá. Aê. É bonito demais. É Manoel Gomes. O Blue Pain tá me deixando é louco, cara. Não é possível isso. Lancei aqui, ó. Uma 12 nova e uma MP5. Eita. Aí não erra rude, não. Ah, pelo menos eu consegui deitar, né? Errando rude, mas tranquilo. Muitas coisas a falar do pack. Tá muito bonzinho comigo, tá, rapaziada? Dei uns capas legais. A DPI, como eu falei, tô usando a 780. E calma aí. Olha o cara que pula o botão em mim aqui. Ah, consegui deitar ele. Que susto. Achei que eu ia de F nessa vez. Atualmente, a DPI 780. Tá muito boa comigo. E tem muita gente ali em cima. Olha isso. Três. Vou esperar o momento certo? Calma aí, família. Vou esperar alguém morrer que eu... Ó, tá caro... Ei, deitaram um. Agora é o momento certo. Poxa, essa menina aqui, ó. Eu vou deitar esse daqui. Ó esse aqui. Nossa, errei muito aqui. Ah, deitaram já. Poxa, queria fazer um highlight, mano. Os caras não deixam. Ó. O cara não... Ah, mataram, rapaziada. Não dá. Isso, acho que eu consegui matar um pelo menos ainda. Já estava com saudade da Desert. Então resolvi comprar ela aqui nesse round aqui. Ó um ali, ó. Já tem um além daqui atrás. Calma aí. Nossa, errei muito. Ai, morri. Consegui matar o cara no analógico, né? Eu fiquei no analógico, mas... Analógico que eu tô bem mato. Ainda faltam mais dois players pra finalizar esse round aqui. Ah, deitaram um que tá lá na esquerda, lá em cima. Ó a última aqui dentro, ó. Calma aí. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu tô aqui em outro round novamente. E tem essa lenda aqui de amarelo. Nossa, pinou muito essa vez. Calma aí. Ó, M500. Tá boazinha também, rapaziada. Eu sou muito analógico, velho. Olha isso. Eu tô... Só no analógico, rapaziada. Não ligue, mano. Analógico também mata, não é não? Bom, falando sobre o pack. Tinha muitas funções extras no pack. Tinha melhorar touch, né? Touch é o toque da tela, né? Pra quem tiver dúvida sobre isso. E outras coisas, outros detalhes. Quem quiser saber mais, quiser se interessar mais no pack, vai lá no canal do carinha lá, né, mano? Porque eu não vou colocar o link aqui, porque seria meio que errado da minha parte fazer isso. Então, eu vou dar os créditos ao carinha que criou o pack. Só sei que tá muito boa essa sense de BR ranking que eu peguei, ó. Calma aí. Nossa, deu um peitão agora? Calma aí, rapaziada. Às vezes eu erro, mas é bem normal, tá, família? Eu não vou dar só o capa sempre. Ó, pinhei. Agora. Isso é da manga. Queria agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até essa parte. Vocês são incríveis, tá, rapaziada? Em breve, eu tô de volta aí com o melhor vídeo pra vocês. Me segue lá no Instagram. Vou deixar aí nos comentários esqueçados. E é isso aí, cara. É nóis. E é isso aí, cara.